A todos os meus companheiros que estão aí em São Januário, ao Antônio Lopes, nosso treinador, e principalmente à torcida que foi fundamental nessa conquista. Um abraço a todos e parabéns Vasco pelos 120 anos que você completou. Música Marcar! Estou aqui, professor, já voltei. Quero parabenizar a direção do Vasco da Gama atual, né, por ter programado esse evento para homenagear os jogadores que participaram, a comissão técnica também. E dizer que a gente se sente feliz em rever esses garotos aí que ajudaram o Vasco da Gama muito, né, na conquista desse título inédito do Vasco, esse título de um valor enorme, né, que ajudou a propagar o Vasco da Gama mais ainda no cenário internacional, no cenário das Américas e na Europa também. e a gente se sente feliz em rever esses garotos. E aí, o Vasco da Gama, 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 a nossa chegada aqui depois do título, né, o nosso encontro com o torcedor. Eu acho que o Vasco passou um período de 97 a 2000 ou 2001, um momento fantástico, assim, pro Vasco. E aquela Libertadores, sem dúvida nenhuma, 98, foi um título marcante, né, que todo mundo que participou tá de parabéns e ficou aí marcado na história do Vasco. O Vasco da Gama, o Vasco da Gama, o Vasco da Gama, o Vasco da Gama, o Vasco da Gama e o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, 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 o Vasco da Aplausos 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 E o milhão vai se importar, o atletismo vai jogar. É campeão, é campeão, é campeão. A rede campeã vai balançar, com a chuva que eu vou ver. Campeões, pera e mar, vamos gritar meu pão, é bom, é bom. A rede campeã vai balançar, com a chuva que eu vou ver, campeão, é de mar. Através da morte que namorou, da BD, da BD, o meu sonho de menino, que nasce no meu destino. O futebol, o futebol, o futebol, o futebol, a futebol, a BD, da BD, da BD. E novos povos que eu tenho, o desestado se levanta. É o futebol, o futebol, a BD.